O cartão de crédito DigitalPag é ótimo, mas será que ele é ideal para você? Continua assistindo esse vídeo. O cartão DigitalPag é focado em tecnologia. O principal objetivo dele é te proporcionar vários benefícios, sempre fugindo do padrão dos bancos tradicionais. Além de poder bloquear e desbloquear o cartão quando você quiser, ainda é possível você fazer saque em toda a rede Banco 24 Horas, e você não paga nada por isso. Vamos falar de taxas? Então, este cartão é livre de anuidades e tarifas de transferência. Contudo, eu recomendo que não deixe a fatura atrasar, porque os juros de atraso ou parcelamento podem pesar um pouquinho no bolso. O DigitalPag incentiva a liberdade na hora de controlar a sua vida financeira. E para isso, você tem o aplicativo à sua disposição. E este cartão tem a bandeira Mastercard, ou seja, você tem aceitação em vários estabelecimentos em todo o Brasil. E ainda conta com todos os benefícios que a bandeira oferece. E aí, descobriu se esse cartão é ideal para você? Para saber mais sobre esse e outros cartões, é só acessar a Foregon.com. Nós descomplicamos os bancos.